Nós estamos aqui felizes comemorando com o povo de Coronel Fabriciano, a população do distrito de Senador Melo Viana. Eu acho que é importante a gente trazer essas festividades para esse local em reconhecimento ao nosso povo, em saber que aqui que foi a origem de Coronel Fabriciano. O fador das massas da maçãs.